Na quarta-feira aconteceu o acidente lá na casa do Gugu, em Orlando, nos Estados Unidos, à noite. Daí nós ficamos naquela angústia pelas informações sobre o estado de saúde, até que a família chamou um neurocirurgião brasileiro, o brasileiro Guilherme Lepsky, que foi imediatamente aos Estados Unidos para descobrir se realmente o quadro do Gugu era irreversível. O médico disse que inclusive foi para Orlando com a grande expectativa de voltar com o Gugu para o Brasil vivo, para que ele fosse tratado aqui no Brasil. Havia inclusive já até, se eu não me engano, no INCOR, no Instituto do Coração aqui em São Paulo, uma ala sendo preparada para receber o Gugu para fazer o tratamento aqui em São Paulo. Mas infelizmente não deu tempo, o quadro do Gugu era irreversível, conforme constatou o neurocirurgião brasileiro que conversou conosco. É um diagnóstico muito difícil que a medicina, por causa da evolução dos transplantes, tem a necessidade de fazer cada vez mais precocemente. Só que muitas vezes o processo de doença e óbito acaba acontecendo tão rápido, como foi no caso do Gugu, que deixa toda a família e as pessoas à volta estupefatas, atordoadas. Então é nesse sentido que eu cheguei. Existia um diagnóstico, que a família tinha certas inseguranças, tinha certas dúvidas, por um motivo ou por outro, apesar do atendimento ter sido impecável, algumas questões aí ficaram abertas e a família sentiu a necessidade, como é de pleno direito deles, ter uma segunda opinião, perguntar se tinha alguma coisa que pudesse ser feita, se poderia ter sido feita, se podia ser reversível. Então é nesse sentido que eu cheguei. É um diagnóstico muito difícil. Há toda uma estrutura para se dar esse diagnóstico, mesmo quando a família se manifesta que é a favor da doação de órgãos, um apoio psicológico, mas mesmo assim é uma situação muito drástica. Então a gente precisa dar apoio, suporte e entender que cada pessoa, cada família tem um tempo para absorver determinadas notícias. E está sendo difícil para eles, coitados, eles têm uma família muito unida. O que eu falei, que acho que eles consideraram importante, é que às vezes a má notícia, a tragédia, vem nos ensinar algo. E de repente a família, apesar de ser muito unida, acaba se estruturando em outras bases, com maior unidade, usa a tragédia para se unir mais. E talvez sempre a gente pode tirar alguma coisa, não é? A gente tem que olhar dessa forma. O senhor já atendia o Gugu aqui no Brasil? Já era médico dele? Não, não, não. Eu fui convocado pelo Dr. Hussein Yaktini, que é o cardiologista da família, há mais de 20 anos, dele, da mãe dele, dos irmãos. E o curioso é que o Gugu tinha uma consulta com o Dr. Hussein e a mãe dele, de 90 anos, para a semana que vem, de check-up. Mas a vida é frágil, a natureza prega umas surpresas e acabou acontecendo essa fatalidade, né? Pegou todo mundo despremenindo. Essa pergunta que a família te fez, eu gostaria que o senhor contasse para a gente. Tem alguma coisa que poderia ter sido feita e não foi? Não foi. Não teve mesmo, viu? Não há o que criticar. Eu sei que um caso desse gera muita celeuma e muita discussão. Do ponto de vista técnico, eu examinando com cuidado os exames, a evolução, a documentação que me foi disponibilizada. Eu tendo examinado por intermédio dos profissionais que estavam cuidando dele. Eu posso concluir com segurança que não havia o que pudesse ter sido feito diferentemente, infelizmente. E também não havia o que a família poderia ter feito diferente para ter outra evolução. Foi uma evolução muito rápida, muito surpreendente, muito, assim, inimaginável.